Nasce um novo dia Eu sei que é por você, amor Que os pássaros vão cantar Campos vão florir E os sinos vão tocar Ao lhe ver passar Deixo, pois, o sol entrar E me brindar com o seu calor O que me guia é o meu amor Esse meu sorriso Todo é por você, amor Aqui desde que vivi Já não mais consigo Esconder essa alegria E nem há porquê Acho que eu vou lhe dizer Hum, sei lá Que o tempo para pra você passar Ilumina o dia, purifica o ar A felicidade que me invade É só você Amor Que preenche o meu ser Com essa voz macia Me tira todo o mal E me faz querer Cada vez mais viver Então, amém Eu tenho tanto pra lhe dizer Não caiba em mim De tanto prazer Pois é Eu tenho tanto pra lhe falar Olha, menina Vou lhe contar Eu tenho tanto pra lhe dizer Abertura